A M Marten tem tudo pra te aquecer nesse inverno, agora tem tudo com muita qualidade, com muito conforto pra te proporcionar um sono especial. Isso é porque eles fabricam há muitos anos, tem esse know-how e tem também tudo que você precisa, inclusive pra você que comprou aquela cama king size. Tem medidas especiais, Marilena. Exatamente, com aquele king, aquele colchão americano. Nós vamos com umas promoções excelentes agora pra te aquecer nesse inverno. Por exemplo, olha... Olha, esse daqui é uma educação pluma de ganso gostoso, não é? Tem preço bom na M Marten. Se a gente não vai te contar, você vai conferir aqui outra novidade, Marilena. Olha, essa aqui é a manta americana, o fabricante dos 44 lavagens, sem fazer bolinha, lavar na máquina de lavar roupa mesmo. Gente, isso aqui vale a pena porque ele é absolutamente antialérgico. Inclusive, eu descobri a manta americana um dia que eu me hospedei em Nova York, no Hotel The Plaza, pra você imaginar a qualidade dessa manta. Ótimo, tem capa pra forrar o sofá e deixar a sua casa já de cara nova pra essa copa. Tem, olha, kit esse daqui é um saldo especial. Exatamente, se é um saldo, eu estou queimando esse saldo de kit coordenado. Nessa estampa, o tecido é um percal 180 fios, todo com acabamento em lésio em volta, babadinho. Ele é muito rico em detalhes. São oito peças que eu estou oferecendo. Apenas quatro parcelinhas de R$ 59,90. Gente, é muito barato. E se você comprar esse kit coordenado, a Inemartã vai te dar de presente essa maravilhosa colcha, toda em matelacê, com babadinho tudo em volta. Ele é super romântico e vem acompanhando o quê? Dois portas travesetas. Essa você não vai perder, minha amiga. Comprou um kit com peço lá embaixo e vai ganhar uma colcha? Vem pra Inemartã, os endereços? Olha, nós temos em Moema, Avenida Ibirapuera, 2195, ali perto da igreja de Moema, no Jardim, nós temos uma loja linda, no Capreiro, 304. No Tatuafei, Avenida Celso Garcia, esquina Passalim para a Malu, abrindo no próximo domingo, Avenida Paquembu, 885, abrindo no domingo, Shopping... Center Norte, Shopping Morumbi. Vem pra cá, tomam café na Inemartã, tudo em promoção essa semana. Tudo pra te aquecer nesse inverno, não perca, vem.